Ele sempre disponibilizou para as classes mais simples do nosso estado, principalmente o agricultor familiar. Cumprimento o meu colega prefeito, aqui vizinho de Alvesaldo, de novo. O estado é bem, e aqui nós estamos vendo o quanto o povo está acreditando. Se está acreditando é porque já tem resultado. Então este investimento é um investimento que nós vamos colher os frutos, que já estamos colhendo, mas vai ser mais ampliado ainda. O povo de Codó, na realidade, estava com saudades de V. Exª. Queria me ouvir, e foi por isso o motivo que nós buscamos, de todas as formas, fazer com que o senhor abdicasse o povo do seu tempo lá, para vir aqui conversar com a população de Codó. Principalmente com essas pessoas que têm observado, que têm sentido as ações do governo do estado, chegar até o seu segmento, o segmento produtivo. E nós queremos dizer que essa parceria feita entre governo municipal e governo estadual, é uma parceria onde o beneficiado não é o governador Fábio Dino, não é o prefeito Zito Rolim, e sim a população que estava carente dessa ação, no alcance do braço das administrações, para que eles pudessem mostrar o seu potencial. E aqui, governador, logo em seguida, após essas falas, o senhor vai visitar os estandes, vai visitar as barracas, e vai perceber o quanto esse povo está feliz, vai mostrar o seu produto, a sua produção, que aqui não vai ficar simplesmente vendendo os seus produtos in natura. Eles também já estão procurando industrializar.